E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, o último dia na terra galera É o seguinte, vamos invadir a casa do Bud Vou fazer um vídeo invadindo casa por casa e fazendo a nossa XP lá, nossa gameplay de XP Eu vou estar usando o machado de aço, o machado de ferro né galera Vamos fazer um cutelo aqui, já pra gente poder invadir a floresta nível 2 E agora vamos ver aqui o... cadê o machadinho, machadinho Aqui ó, machadinho aqui galera, nós temos que... vamos lá, vamos fazer quantas aqui, eu tô na dúvida Acho que eu vou fazer 6, 6 né, 6, vamos fazer 6 aqui ó 1, 2, 3, 4... ué, inventário lotado? O que é isso? Ah, vamos descarregar uma parada aqui, tá certo, inventário lotado Vamos lá, vamos jogar madeira pra cá, vamos jogar uma fita pra cá Vamos lá, vamos descarregar madeira aqui, beleza Nós já temos quantos aqui galera, já temos quantos Vamos lá, vamos jogar 20 aqui Nós temos 1, 2, 3, vamos fazer mais galera, vamos fazer mais aqui, mais 3 Vamos lá, vamos com tudo Beleza, 3 Galera, antes de eu começar aqui o vídeo, eu gostaria de pedir muito obrigado O feedback de vocês tá maravilhoso, maravilhoso mesmo A série começou a crescer no canal, muito obrigado Também gostaria que você se inscrevesse aí, deixasse o like Passa lá no canal do meu camarada, ó esse sinistro, o cara é super gente boa Merece o apoio de vocês que estão me apoiando Se inscreve no canal dele lá, coloca lá, hashtag tubarão Pra ele saber que, porra, são os inscritos fiéis aqui do tubarão aqui Tá indo lá, dá a moral pra ele lá, beleza galera? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente tá aqui ó Porra, aqui ó Vamos lá, beleza Nós estamos com... vamos tirar aqui a paradinha daqui Vamos jogar a fita pra cá Vamos jogar pra cá, beleza Vamos jogar esse couro pra cá Não, o couro a gente tem que jogar aqui Porque eu vou fazer um... de madeira, vou fazer dois de madeira, galera Pra gente poder quebrar legal aquela parada lá Vamos ver, a machadinha de madeira aqui é pedra e... E madeira, galera Pedra e madeira Então vamos tirar aqui a madeira daqui Vamos jogar aqui, depois a gente tá parado ali, ó Vamos pegar pedra Pedra... ah, tá com esse machadinha todo Depois eu deixo lá na casa lá e a gente invade bonito lá, valeu galera? Relaxa com relação a isso, relaxa que eu vou fazer várias viagens Pra poder pegar de boa lá, vamos ver aqui, ó Machadinha de madeira aqui, ó Vamos ver, uma... vou fazer duas... Fazer três, galera Vou fazer três pra gente ir bonito na parada lá, beleza? Vamos jogar pedra pra cá, vamos jogar madeira pra cá Toma bem aqui, ó Vamos ver que a gente equipa aqui, ó Vamos equipar com a paradinha aqui Joga a machadinha de... de... Pronto, tá bonito, tá bonito Vamos se alimentar aqui, galera Vamos se alimentar aqui Vamos ver se tem um pratinho de cenoura lá pra gente Vamos ver que a gente já pega e já mete o pé Não vou fazer equipamento nenhum, galera Equipamento nenhum, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui, aqui, aqui Pratinho de cenoura, show de bola Vamos lá, vamos jogar pra cá o pratinho de cenoura E... vamos botar de novo o pratinho de cenoura Aqui pra gente poder ficar de boa Vamos lá, galera Vamos invadir, vamos com tudo Quero like, muito like de vocês Caraca Porra, cada vez mais tubarão tá aprendendo o jogo Entendeu? As dicas que vocês tão passando aí Eu também tô passando dicas pra galera que conhece menos do que eu E vamos que vamos que aqui é tudo uma família só, galera Opa! Tem um evento aqui Vamos colocar e exibir Pertinho, ó Evento do vendedor aí, ó, galera Evento do vendedor Beleza Não vou nele Vou nessa... Agora eu não sei qual casa que eu vou, galera Acho... Não sei qual é a melhor Qual que tá melhor Beleza, beleza Vamos ver essa daqui Então, galera Vamos... Vamos naquela lá em cima, na esquerda Vamos nessa aqui lá em cima, na esquerda E vamos correr Pô, abraço e vê o que que vem, galera Vê o que que vem De repente vai no vendedor lá Mas estamos com 16 só de energia Não vai dar pra fazer tudo no vídeo, não A gente pega e mata logo uma floresta aqui em cima, ó, galera Vamos testar a machadinha nessa floresta aqui Porque na outra aqui embaixo, galera Nível 2, a gente não vai conseguir chegar a tempo, não Vai demorar muito pra gente chegar lá, beleza Chegamos Boa, vamos entrar aqui Vamos ver o que a gente pode fazer nessa... Nessa casa do boot aí Se a gente consegue muita coisa aí A gente tem que fazer o alumínio lá Pra gente poder fazer a nossa bancada de armeiro, né E com tudo, galera E com tudo, opa Já chegamos aqui, ó Já dá pra quebrar aqui, ó Aqui não dá pra quebrar, não Aqui só com bomba, ó Tem baú ali, ó Tá vendo aí, ó Tem os espetas aí Esses espetas aí é sinistro Aqui dá pra quebrar, vamos ver Também não dá pra quebrar, não Só com bomba Vamos lá Aqui, ó Vamos ver o que tem no carro, galera Vamos ver o que tem no carro Vamos ver se resetou aqui o carro E vamos lá, vamos lá Opa O carro não tem nada Vamos ver Opa, o mapa aqui Opa, que é isso aqui Tem uma parada aqui no mapa aqui Ô, garoto Vamos roubar a moto? Ha, 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 ha Moleque Que isso Opa, que parada é isso aqui Garrafa com gasolina Dá pra gente levar? Ih, rapaz Dá pra gente levar, galera Olha aí, sem encher O que acontece? O que acontece? Acontece nada Esvaziar Encher Esvaziar E Parada sinistra Dá pra roubar combustível, galera Dá pra roubar combustível aqui, ó Ah, muito top Beleza Vamos ver o que a gente faz nessas casas aqui Vamos lá Vamos ver se tem uma casa pra cá Que aqui costumava ter outra casa, né Não sei se é nessa daqui Ou se é no outro Acho que é no outro, galera É no outro A gente era pra ter ido no outro primeiro, né Mas tá de bom tamanho Tá de bom tamanho, beleza Aqui a gente não consegue entrar, não Tá vendo, ó Vários bagulho com espinho aí, ó Tá sinistra aqui, hein Tem um baúzinho aqui, beleza Vem pra cá Hum, aqui, ó Galera, aqui, ó Ah, aqui, ó Machado de ferro, galera Ó Duas Três Quatro Cinco Seis Tem que bater seis vezes Ferramenta aqui Hum, ainda quebra a ferramenta, galera Olha isso Uh, vamos botar um trajezinho aí Beleza Show Botar um chapéuzão aí Tão bonito Agora, agora, tão bonito E aqui, galera E aqui Vamos lá, vamos quebrar tudo aqui, ó Beleza Vamos botar no automático Vamos botar no automático, não Beleza Show Vamos ver que a gente consegue quebrar aí, ó Opa Tem uma paradinha aqui Tem uma caminha aqui, ó Não Dei mole, galera Ih, rapá Tem umas paradas top aqui, hein Show Vamos lá Vamos quebrar aqui, ó Vamos quebrar aqui, ó Pô, será que a gente vai conseguir? Porque a machadinha Eu dei uma porrada lá, né, galera Ah lá Quebrou, viu Opa, não passa Viu como eu fui burro? Porra, perdi ali uma machadinha de bobeira Aí vai quebrar antes de quebrar a porta Fica a machadinha lá, tá vendo? Aí eu tenho que usar outra, beleza? Vamos ver esse baúzinho aqui, ó Olha isso, ó Comida Antes de precisar de comida, beleza? E pra passar pra cá Pra passar pra cá Pra cá também, ó Galera, ó Tá vendo? Mano, tem baú aqui Aqui não tem baú Entendeu? Aqui não tem baú Aqui também não tem baú Então vamos vir aqui, ó Vamos ter quebrar aqui, ó Galera, pra passar pra lá Que aquela caixa ali Atrapalha, beleza? Vamos lá Quebrou, ó Hum, vamos ver quanto a machadinha de ferro eu tenho Porra, tenho uma de ferro, galera Uma de ferro Beleza, olha aí, ó Ih, moleque, ó Fio de alumínio Barra de alumínio Essa porra aqui é o quê? Bauxita Ih, aqui, ó Peça de arma Ah, moleque Show de bola Aqui também tem baú Beleza Olha isso Tem mais fita Pô, tem facão dormido ali Facão porra fudido De parada fudida ali Beleza Vamos ver aqui Vamos ver aqui Se aqui tem baú Aqui tem um baú aqui, ó Tem um baú aqui Aqui tem capacete, bota Beleza Capacete, bota Agora aqui tem que quebrar aqui, galera Tem que quebrar aqui com Machadinho de madeira, ó Tá vendo? Tá com de ferro? Vamos ver aqui, ó Tá quebrando com de ferro, galera Beleza Ah, não Tá quebrando com de madeira Beleza Show Vamos ver o que tem aqui na fogueira Opa Que isso Carvão Rapaz Eles tão adicionando cada coisa no Dá pra roubar não Tinha que dar pra roubar essa parada aqui, né, galera Cara Duzentos Porra Aqui, ó Peças de motor Duzentas, cara O tanto tem quanto, cara? O tanto Olha isso Rapaz, tinha que ter aquela parada ali A gente fazer uma machadinha agora Se tivesse a gente fazer uma machadinha agora Vamos ver o que tem aqui, ó Não tem Beleza Vamos ver aqui, ó Essa parada aqui eu vou levar, hein Essa parada aqui eu vou levar pra Pra gente poder dar uma esporrada lá No coisa lá, beleza? Vamos ver aqui Aqui tem que ter Pô, não tem, galera Tinha que ter aquele ferro pra gente poder Fazer Picareta Vamos levar a picaretazinha Vamos deixar Pra gente poder limpar aquela floresta lá com a picareta Beleza? E aqui tem mais alguma coisa? Não tem Vamos ver aqui Se tem alguma coisa aqui Tem uma carnezinha ali Beleza, show Aqui, ó Aqui dentro Não tem nada Aqui não tem nada também Não vou quebrar minha machadinha Galera, depois eu vou voltar aqui Vou limpar tudo que tem direito aqui, hein Galera Mas vamos fazer o seguinte Vamos ver a moto aí Vamos pegar a moto pra ir lá na floresta? Vamos lá, vamos lá Vamos invadir a floresta aí Pra gente testar A nossa machadinha de ferro, galera Vamos testar a nossa machadinha de ferro aí Vou nessa floresta aqui pertinho mesmo Pra gente ver Se realmente melhorou Essa machadinha aqui, ó Vamos correr 13 de XP 13 de energia, né E vamos que vamos Vamos lá Galera, se inscreve no canal aí Dá um apoio aí, beleza? Conto muito com o apoio de vocês, hein Conto muito com o apoio de vocês mesmo E agora a gente vai subir XP aqui, cara Vamos matar esse zumbi todinho que estiver aqui Tem que ter aquele zumbi de 80, né Que dá um... Um XPzinho maior pra gente, né, galera Vamos lá Vamos com tudo aqui, ó Já tem uma caixinha livre aqui pra gente Ih, moleque Já tem uma caixinha livre aqui pra gente Será que vem coisa boa, galera? Vamos ver, vamos ver Repara não que tá barulhado lá em casa Opa Não vou pegar agora não Vou deixar aqui Vou chamar esse zumbi pra cá, ó Ó Ele veio A gente já vai arrebentar ele Vamos lá, vamos lá Vamos arrebentar ele aqui, ó Beleza, show Ih, moleque Vamos ver aqui a machadinha aqui Qual que a gente tá usando Tô usando a de pedra, galera Tô usando a de pedra aí Vamos acabar com a de pedra aí Vamos acabar logo com a de pedra Pra gente poder Testar logo a A de ferro, né, galera A de ferro Pra gente poder ver como é que funciona Aí legal Vamos ver quantas de pedra a gente tem Porra, tem uma machadinha pra caraca de pedra, cara Porra, tinha que Ter a opção de escolher, né, galera Mas vamos lá A gente vai limpar tudo junto aqui Vamos limpar tudo junto Vamos subir o XP aqui Vamos lá Já... Ah, beleza Vamos lá Vamos matar logo esse zumbi aqui, ó Beleza Seja 80 aí Beleza, show Ih, moleque Sapeca ele Vamos aqui por trás desse aqui Que a gente já mata ele aqui E depois mata o outro Vamos lá Arranca a cabeça dele Arranquei a cabeça dele Show de bola Beleza O que tem aqui pra gente? Corda não quero Vamos pegar logo outro lá, galera Agachadinha ali no miudinho Vamos sapecando eles todinhos aí, galera De 40 aqui Uma porrada só já era Caraca Só na arrancação de cabeça, galera Ih, tem um ali em cima ali, ó, galera Boa Vamos com tudo Vamos com tudo aqui Já que a gente não tá Conseguindo usar a machadinha aqui Ó, vem outro aqui Beleza, show Rebenta ele Boa, boa Isso Vamos comer um pratinho de cenoura aí Vamos aqui, ó, galera Vamos usar a machadinha aqui E a gente vai acabar aqui Vamos testar a machadinha de ferro junto, galera Vamos testar junto Entendeu? Vamos testar junto aqui Vamos pegar tudo que tem aqui na floresta aqui, ó Até a gente conseguir Usar Usar o que a gente quer, galera Não quer A nossa machadinha de ferro aí Beleza Show de bola A machadinha de ferro Você não consegue fabricar aqui Pegando as coisas da floresta A não ser se vier fita, né? Se vier ferro Se vier fita, ferro e... Esquecer outra parada lá, galera A outra parada aqui é pra... Tábua, né? Se vier tábua aí, sim Aí dá Beleza, show Pega as paradinhas aqui, ó Beleza Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo aqui Tem outra árvorezinha aqui, ó Isso aí, galera Isso aí, ó Já tá um XP65 ainda Mas vamos lá Galera, postei um vídeo mais cedo aí, cara Um vídeo top Uma possível... De um possível novo evento Passa lá, galera Passa lá Assiste aqui Tá massa, galera Tá massa, hein Vou botar uma automática aqui Vamos comer uma comidinha aqui Que esse palhaço aqui Já caiu duro na nossa frente Já caiu duro na nossa frente Quer bater de frente com o tubarão aqui, ó Se lasca Olha lá, galera Tô usando a machadinha de ferro, hein Olha isso, ó Tô usando a machadinha de ferro, ó Quer ver? Vamos ver por aqui, ó Vamos ver se dá pra ver por aqui, ó Ó, é de ferro, galera Olha lá, tá vendo? Rapaz, bate mais rápido, hein, galera Bate mais rápido Vamos pegar logo esse zumbi aqui Pra gente poder ver o que tem no outro No humano ali No boot, né Vamos ver o que tem aqui nesse boot aqui Tem nada de bom, galera Tem nada de bom Depois a gente vem fazendo a festa nele aí Vamos pegar nada aqui, não Galera, a machadinha de ferro é mais top Vamos ver aqui, ó Aqui vai dar pra ver Olha lá Caraca, galera Olha isso Rapaz É ao mesmo tempo Mas bate mais rápido, hein, galera Bate mais rápido Ó, qual que bate mais rápido? Olha a impressão minha Sei lá, galera Sei lá Eu sei que a vida dela é gigante, cara Eu sei que a vida dela é gigante Quer ver? Vamos ver a vida dela ali, ó Ih, moleque A gente vai destruir a floresta Que jogou com essa machadinha aí Vamos lá Show de bola, beleza Ih, rapaz Vou fazer essa gameplay aqui Até a machadinha acabar, valeu? Então vamos lá Até a machadinha acabar A machadinha acabou A gente para a gameplay Vamos ver daqui, ó, galera Vamos ver daqui, ó Ó Olha lá Rapaz, o bichinho A bichinha é insana, malandro É insana Vamos com tudo Vamos com tudo Beleza Vamos matar esses zumbis ali Vamos matar logo esses zumbis aqui Vamos pegar logo ele aqui na porrada aqui Ó Tomo com sede Tomo com sede Beleza A gente vai comer a frutinha que a gente tem ali Vamos lá Sapeca esse outro aí Ah, moleque Show Já caiu tudo aqui Pô, tinha água lá, né, galera Tinha água lá Mas tá maneiro Eu deixei lá a água lá Beleza Vamos pegar esses zumbis aqui Logo de frente aqui, galera Vamos ver o que tem naquela caixa lá Que a gente deixou passar Vamos pegar logo esse cachorro aqui Beleza, show E agora vamos ver a machadinha aqui A machadinha não acaba não, galera Quem falou que a machadinha é ruim Tá enganado Tá enganado Olha lá Rapaz Que que é isso? A durabilidade dela Olha, agora vai acabar Nessa árvore aqui acaba, galera Nessa árvore aqui Acabou nada aí pra pegar isso Olha isso Agora acaba Quer ver? Deve destruir mais uma Acabou a ferramenta Tem outra machadinha de ferro Pera aí Não tem a machadinha de ferro É normal Vamos ver o que tem aqui Vamos ver o que tem aqui, galera Tomara que tenha coisa boa, né Opa Tem nada Vamos pegar logo esse zumbi aqui Esse zumbi aqui é sinistro aqui Beleza, show Vamos lá, vamos lá Vamos pegar o zumbi todinho que tem aqui Logo, vamos ver Vamos pegar logo Chama o meu soltário pra cá Pra chamar todo mundo A gente se fode Olha isso, galera Tem que botar na automática aqui Já matamos ali, show Otário, rapaz Não tem nada de bom, mano Vamos comer essa carne aqui, beleza Ganhamos vida ali, ó Vamos ver Vamos ver o que essa parada aqui A gente precisa Depois a gente pega, né Depois a gente pega Vamos matar logo esse zumbi aqui por trás Vou pegar aquela caixa lá Vamos lá Boa Ih, já era Ih, moleque Que lindo, hein Que lindo Vamos pegar Olha a conta de XP Pô, pensei que a gente ia subir aqui O XP aqui Vamos ver o que tem nessa caixa Essa caixa que eu já abri, galera Já abri Então, vou encerrar a gameplay aqui, galera Vou encerrar Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Compartilha o vídeo com um amigo de vocês Passa lá no canal do meu camarada Olha o sinistro O link vai ficar na descrição Tamo junto Abração Fui Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau